Iracilda é enfermeira, tem 57 anos e 3 anos atrás montou o próprio negócio, uma casa no Jardim América em Goiânia para cuidar de idosos. Devido ao meu esposo ter ficado incapaz de assumir a liderança das finanças e como ficou doente, com depressão, eu tive que trabalhar, cuidar dele e ao mesmo tempo que tinha, a gente começou a gastar em função dele. Quando eu me vi que eu já estava com um dinheirinho já meio assim, eu falei, não, tenho que investir. Caso contrário, ia ficar nós dois sem condições nenhuma de sobreviver. Pesquisa do SEBRAE revela que o número de pessoas com idade entre 55 e 65 anos e que abriram o próprio negócio aumentou no Brasil mais de 10% nos últimos 13 anos. Um em cada 10 empreendedores estão nessa faixa de idade. O jovem, quando ele vai empreender, ele tem pressa, ele quer resultados rápidos, ele não tem paciência para estudar o mercado, para fazer um planejamento de médio e longo prazo, ele quer que as coisas aconteçam muito rapidamente. Quem empreende mais velho acaba tendo a experiência de vida que leva a ter uma tranquilidade de estudar, de entender e de saber esperar o momento certo para agir. Ao instalar o abrigo de idosos, Iracilda procurou a orientação do SEBRAE. Ela resume o empreendedor por necessidade e por oportunidade, porque necessidade de cuidar de alguém que ela já tinha em casa, que tinha problemas de saúde e necessitava de cuidados especiais, e oportunidade porque ela conseguiu associar isso à área de formação e à experiência dela. A enfermeira aproveitou bem a necessidade e a oportunidade. Em plena crise econômica e em apenas três anos, o abrigo só fez crescer. Já estamos em expansão, né, que é essa casa, já tem aquela próxima casa ali do lado, que nós também já adaptamos, né. Estou sempre pronta, né, para recomeçar, que parece que eu não estou com esse cinquentão aí, né. Então, eu estou disposta a sempre recomeçar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.